Mais uma sessão da Câmara foi realizada na tarde dessa quarta-feira aqui no município de Bacabal. Uma sessão voltada para homenagear as mulheres bacabalenses, em especial as duas vereadoras que fazem parte do Legislativo Municipal, vereadora Natália Duda e vereadora Regilda Santos. A sessão também foi marcada pela presidência do vereador Alberto Sobrinho, que assumiu na ausência do vereador Manoel da Concorde, que passa por um problema de saúde. E todos os detalhes de mais uma sessão da Câmara no município de Bacabal, você acompanha a partir de agora, com requerimentos muito importantes para a população. Nós tivemos ontem um dia extremamente proveitoso, um dia agradabilíssimo, começando com a movimentação no município, uma motocada, onde participaram muitas mulheres. Nós estivemos lá do início até o fim, foi muito agradável. E o que nós tiramos disso é o respeito e a valorização que se dá à mulher. Mulher Bacabalense, a mulher brasileira, a mulher que procura ocupar espaços excelentes, isso é muito gratificante. Então, ontem foi um dia maravilhoso e hoje se estende a nossa sessão, a homenagem a nós mulheres, a mim quanto a vereadora Natália Duda, somos duas vereadoras do nosso município, com homenagem dos nossos colegas. Nós nos sentimos honradas, felizes, gratas por esse reconhecimento. Vereadora, qual o balanço que você faz dessa sessão de hoje, tratando de requerimentos, proposições? Hoje nós tivemos vários requerimentos dos colegas, buscando melhoria com asfalto, sarjeta, meio-fios, sempre buscando uma cidade melhor. Buscando junto ao gestor municipal, com nossos requerimentos, uma cidade melhor, para que o nosso povo seja bem mais reconhecido. Primeiramente, agradecer a Deus, a gente se sente muito feliz, a gente sabe da importância do poder legislativo na nossa legislação, no nosso Brasil e na nossa cidade de Bacabal. São mais de 100 mil habitantes e tem duas mulheres na Câmara, eu e a vereadora Regilda, são 15 homens. Então, quando a gente recebe essa homenagem, em três mandatos, hoje eu estou no meu terceiro, é a primeira vez que a gente recebe uma homenagem dessa. E a gente se sente muito feliz, se sente muito honrada, porque a gente sabe da importância que é o poder legislativo e da honra de nós estarmos aqui presentes. Então, eu agradeço o presidente Exercício, o presidente Sobrinho, agradeço também o presidente Manuel da Concórdia, que não está presente por motivo de saúde, mas nós estamos rezando para que Deus abençoe e logo, logo ele esteja presente. Então, é isso, ontem foi um dia de manifestação, da luta, da garra, da força da mulher bacabalense. E estivemos na rua junto com o nosso prefeito, nossa primeira dama, pela manhã, motocada, à tarde, foi na Avenida João Alberto, com muitas mulheres bacabalense, mulheres felizes, mostrando ali que muitas têm seus problemas. Eu creio que todas têm problemas, mas não deixam o problema afetar. É a força, a força da mulher, não é? E eu digo que o Dia das Mulheres não é somente o dia 8 de março, é todos os dias. Todos os dias as mulheres devem ser amadas, todos os dias as mulheres devem ser respeitadas, todos os dias as mulheres têm o direito de vir, claro que sempre respeitando todos. Então, é isso. O que eu desejo é feliz Dia das Mulheres, a todas as mulheres, as mulheres da Casa do Poder Legislativo, o que fazem acontecer, que a secretaria, todas as mulheres, a vereadora Regilda, enfim, todas as mulheres que, todas as mulheres que vai cabalense. Eu trouxe a essa casa três requerimentos, requerimento da construção de uma praça lá para o povoado alto fogoso, a construção de uma praça também lá para o povoado Bom Princípio, e também a recuperação da escola Catulho da Paixão Cearense, lá no povoado Bom Princípio. São obras importantes, obras interessantes para a comunidade, e nós esperamos que o prefeito, a curto prazo de tempo, possa construir essas obras para melhorar a qualidade de vida da população, as praças dando um espaço de lazer, ter um espaço para que a comunidade possa ali brincar, possa passear, possa estar, ter um espaço bem melhor na sua comunidade, e a escola para que os professores, os alunos, possam ter um espaço mais aconchegante, para que possa ter o seu aprendizado bem melhor. Esse é o nosso trabalho, quanto vereador, trazer a reclamação do povo, trazer reivindicações da população, e transferir isso em requerimento, em proposição. Tivemos, na sexta-feira, lá no povoado Alto Fogoso, entregamos uma escola, que é um requerimento nosso, reformada, ampliada para aquela comunidade, uma pré-escola também reformada e ampliada para a comunidade. Estamos reclamando e pedindo também a recuperação da estrada e das pontes, é um trabalho nosso já antigo aqui nessa casa, e acreditamos que o governo venha executar essas obras para aquela comunidade. Também pedindo o complemento do asfaltamento, naquela oportunidade ali na sexta-feira, fiz questão de frisar, a questão do complemento do asfalto ali nas ruas do povoado Alto Fogoso. Com certeza, primeiramente, eu queria manejar todas as mulheres, em nome da minha esposa, né? E hoje, a sessão é muito aproveitosa, trouxemos aqui um projeto onde dá o tiso da Tambacabalense, doutor Enio Rocha, doutor Enio Rocha é um bom médico, tem ajudado muito a saúde de Bacabal, tanto no SUS como na privada, então é louvável, doutor Enio Rocha merece, é um cidadão bacabalense, tem residência própria na cidade de Bacabal, e eu, como vereador, trouxe esse projeto para casa, e quero aqui agradecer a todos os vereadores que aqui aprovaram, e votaram nesse meu projeto, de dar o título do doutor Enio Rocha, é um médico receituado, médico bom, tem feito sua parte na cidade de Bacabal. E nós estamos aqui, um vereador, fazendo nossa parte sempre, fazendo o melhor para Bacabal, trazendo requerimento aprovado, e sempre o nosso prefeito atendendo, dando a medida possível e executando. Aqui também hoje, eu quero, vou falar na tribuna, é importante uma conquista para o povoado de Bom Jesus, e para aí é onde nós conseguimos, o requerimento meu também foi aprovado, e atendido pelo prefeito Edirão Brandão, e pela secretária Rosilda Alves, e pelo secretário Davi Brandão, aonde o povoado de Bom Jesus e Prainha, a partir de segunda-feira, já tem o transporte escolar. Quero aqui agradecer a Deus, e o prefeito, e a secretária, por ter atendido o nosso pedido, e aquela comunidade de realizar um sonho, que é o transporte escolar, para carregar aqueles alunos que muito sofreram, de bicicleta, de moto, às vezes até de pé, sem condição de vir, mas agora a realidade mudou. Com certeza, sem dúvida, nós aproveitando que ontem foi o dia da mulher, aproveitar e deixar o meu carinho, o meu abraço e respeito a todas as amigas bacabalenses, pelo dia, e aí nós resolvemos hoje dedicar essa sessão especial às nossas colegas vereadoras Natália Duda, e Regilda Santos, em nome de todas as bacabalenses, que elas representam também. E foi um dia, uma tarde, noite de muito trabalho, muitos requerimentos aqui aprovados, projetos de lei, indicações, todos voltados ao povo de Bacabal. Produtivo, atuante, e a gente fica feliz de participar, nesse momento, onde a gente está substituindo o presidente Manuel da Concórdia, que passou por um problema de saúde, mas graças a Deus já está bem, nós fazemos o préstimo que na próxima quarta-feira ele esteja aqui conosco, conduzindo os trabalhos, como é uma das suas prerrogativas. Presidente Sobrião, é importante todo esse trabalho dos vereadores, que a população possa realmente levar as suas reivindicações, para que o vereador possa se trazer e cobrar do Executivo Municipal. Sim, sim, sem dúvida, né? É, é uma dos nossos, da nossa prerrogativa, do nosso trabalho, a gente costuma dizer que as quartas-feiras a gente se encontra para debater, mas nós estamos todo dia nas ruas, ouvindo as reivindicações, conversando com a comunidade, e trazendo o que eles precisam para que a gente possa voltar a isso em forma de trabalho, em forma de obra, em forma das reivindicações que eles pedem para a gente.